Justiças e arbitrariedades, testemunhas viram oito homens. O, 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 o. O, 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 dão Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor A minha amada, a minha família, a 9 de julho Que me mostrou a importância do otário pra gulho A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são bem ó, desde pequenino O rap é rio pra mim, já estava escrito, neguinho O baianino, assim, que anda perto do filho Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rio, e seu ser o relógio não para Cara, filho da Sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se seguro que te ofereço é muito bom É força e poder, através do som Eu digo que em cada degrau a gente aprende a sofrer E ver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, trocado, citar Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, atalado com a fé no coração E que pra isso amanheço, dormindo no chão It's my way, it's my go Esse é meu caminho, e meu amor Eu posso me pensar que a luz não sou Vai iluminar o meu amanhecer Quedo na manhã, o mundo só não fugir O zé da nuvem cisa, tudo vai mudar O fogo apertará e o pé se vai abrir A luz no dia sempre vai estar A carne é você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai cláudiar você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Se tem noção, se aproxima, se prepara Pegue suas armas, marcha, paxe, nunca pare Encarne a guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim Olhem pra mim e vejam o quanto eu andei Indeleci, dei-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Só quero minha moeda e a minha de fé Axé, comigo na fé Bandido, o que tu sempre tem na frente o inimigo A polícia é racista, mais do que ninguém Na favela entre o céu e o inferno, Jerusalém Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha Violenta é a vida no fio da navalha A falha mundial, espiritual, inclusive É um texto dantesco de chique, espetitil Você já viu sangue e pobreza de mar? Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vale o limite Na disposição, situação e no apetite Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de óleo encontrar O que é que vai away, não vai go? Esse é meu caminho, não é meu gol Eu gosto de pensar que é luz de um sol Vai iluminado o meu amanhecer Vai se na manhã o sol não se espir Usar da nuvem cita tudo vai mudar A chuva da sarai o pé que vai abrir A luz do novo dia sempre vai estar Vai iluminado o sol não se espir Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai glória a você Vai lutar, vai lutar, vai lutar Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai monta o sol não se espir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto